A Record TV exibe o filme, Roubar é uma Arte, no Cine Maior, deste domingo, 25, às 14 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Krunch Kalyoun é motociclista e pratica alguns roubos. Ele é traído por seu irmão e parceiro de crime, Nicky, e acaba na prisão. Ao sair da cadeia, Kalyoun se une à sua velha gangue para um audacioso golpe. O roubo dos livros mais valiosos do mundo. O roubo dos livros mais valiosos do mundo.